Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e eu estou, eu vou começar esse vídeo falando que eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu estou tratando minha ansiedade. Então, o que que acontece? Aqui eu tenho uma caixa que acabou, quer dizer, não acabou de chegar, eu estava na rua, aí quando eu voltei eu já vi aqui em cima da mesa o lugar que recebeu. É uma caixa cheia de orquídea e eu quero muito abrir, mas eu tenho algumas coisas pra fazer antes, então, porque assim, se eu abrir agora essa caixa, eu vou querer plantar uma por uma. Aqui dentro tem aquela orquídea vanda, gente, que era meu sonho e eu nunca tive coragem de comprar, então aqui dentro tem aquela que fica pendurada com as raízes aéreas. É uma planta igual a mim, vive aérea. E eu estou muito ansioso pra abrir essa caixa, mas eu vou aproveitar o... eu preciso primeiro fazer feijão, aquele, né, do nada. Eu preciso deixar o feijão, eu preciso enviar um vídeo pro YouTube, eu preciso adubar as plantas antes que pare de chover, porque tá uma garoinha, eu vou deixar as plantas adubadas e aí depois eu volto pra abrir essa caixa. Então vem comigo, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal e ativa o sininho, tá, gente, pra você receber os próximos vídeos, porque tem gente que fala, Henrique, não tá aparecendo os seus vídeos pra mim, tem que clicar no sininho, gente. Já aproveita que você clicou no sininho e deixa o like também nesse vídeo, pra gente já já ver as orquídeas que tem aqui. Mas antes de ir lá, gente, deixa eu mostrar que hoje eu fui na Agro comprar esse bebedouro aqui pra beija-flor, porque aqui de casa eles estavam muito ressecados, então eu joguei tudo fora, só que outro eu tinha comprado um, ó, tá vendo ali penduradinho? Só que eu não gostei, aí hoje eu comprei outro, deixa eu mostrar lá de perto pra vocês. Você achou que eu queria descer, Pedro? Eu já vou descer. Deixei as samambaias aqui, gente, ó, na chuvinha, ó o tanto de folha que perdeu. Então, eu comprei esse aqui, mas ó o que que acontece? Esse, ele tá, não sei se dá pra vocês verem, o néctar que eu coloquei é transparente, tá? Então tá caindo tudo no chão, ó, porque ele é muito, tá vendo, ó, ele não tem o pratinho, então olha a diferença. Comprei um bem maior, que tá contra a luz aqui, ó, esse é bem maior e tem esse pratinho embaixo, porque aí com o vento acaba caindo, então assim, ó, tá tudo molhado aqui e pode atrair formiga, né, sei lá, o néctar é docinho. O que chamam os beija-flores não é a cor do líquidos, e sim as flores que tem aqui, que eles acham que é flor de verdade, e aí conseguem tomar aqui, tá, gente? Eu gosto de ter o beija-flor pertinho aqui e os passarinhos. E essa casinha, essa casinha aqui, o que que acontece, ó, vocês estão vendo que eu enchi de ração, ainda não, eles não vieram na casinha, mas hoje cedo tinha bastante, a gente acordou, inclusive, com barulho de asas. E o Gabriel pulou da cama, né, e falou, o que que tá acontecendo? A gente achou que fosse barulho de gato, alguma coisa, mas era uma pombinha que estava por aqui, batendo a asa. Então assim, eu coloquei um pouquinho de semente aqui no chão, eles vieram aqui no chão, os canarinhos da terra ficaram aqui apoiados, eles ficam rondando até pegar certa confiança. Quando eles pegarem confiança e vier um, algum corajoso, eles avisam os outros. Então assim, pra atrair passarinho, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Eles estão por perto, colocamos ontem, né? Assim que vier um, ele avisa e vem os outros. Ó, esses gerânios também, é mudinha que eu coloquei, ó, gerânio pendente. Só finquei um galinho, nem tá enraizado ainda, ó, e já tá abrindo flor. Por isso que gerânio é uma das minhas flores preferidas de sol e de pouca água. Ó, mais botãozinho aqui. Então você não precisa, você não vai ter trabalho com os gerânios. Eu amo! Como eu comprei o negocinho do beija-flor, eu tinha que trazer um presentinho, né, Maria? Porque o Gabriel falou que a bolinha dela tava parecendo um cérebro, toda mordida. Então, comprei esse brinquedinho aqui. Aí, o que que acontece? A Maria adotou ele, já brincou, já correu. Ó lá, tá vendo? Ela pega pra cuidar. Só que o Pedro, com ciúmes, o que que ele tá fazendo? Tomando água e mordendo ela. Né, seu Pedro? Então, ele não, ela não tá deixando ele brincar com ela. Ela quer correr, enfim. Só que o que que ele faz? Bebe água e morde. Porque ele sabe que isso vai chamar nossa atenção. Que a gente fala, não, Pedro. E além de morder ela, ele, não sei se dá pra ver, mas isso aqui, ó, tá tudo encharcado de água. Porque ele sai pingando de propósito e pisa. Então fica essa lamaceira, essa varanda aqui. Eu lavei esses dias, gente. Se depender dos cachorros, tem que lavar todos os dias. E não faça essa cara de quem não tá entendendo, não, tá? Que a gente sobe, que você é danada. Espero que você brinque bastante, tá, Maria? Não sei se ela vai gostar. Essa cordinha, se eles começarem a comer, a gente vai arrancar. Porque essa parte aqui, ela é bem... Ó, é bem dura. Coisa rica. Gente, sabe o que que eu tava esquecendo? Isso aqui, ó. O milho hoje foi comigo pra academia. O milho foi comigo. Esqueci que eu comprei milho. Um sacão de 25 quilos. Então já vou levar pra lá. E cuidar das galinhas. Eu já deixei o vídeo enviando. Aí eu vou sair do galinheiro, vou passar no pé de louro pra poder subir e fazer o feijão, né? Ah, o feijão não faz tempo que a gente não come, hein? É, eu deixei de molho e ontem esqueci que não tinha louro. Então bora, galinheiro. Pronto, já cuidei das galinhas, gente. Nossa, agora eu vou fazer o almoço voando. Porque já são 11 horas. É isso aí, gente. Já o feijão já tá aqui na pressão. Tem o restinho de arroz. Então eu vou fazer essa abobrinha pra complementar o arroz. Abobrinha na manteiga. Aqui vou fazer uma carne moída. E uma salada, né? Agora eu colhi um pouquinho de louro. Aqui, ó. Aí eu deixo aqui. Porque aí eu não preciso toda hora tá descendo lá no pé, né? E o pé vai florescer, pelo que eu vi. Temos aqui bananas que a Paula trouxe. Vocês não têm noção do sabor. Eu tinha comprado essas aqui meio verdes. Porque se não, só eu como, só amadurece, né? E aí Paula me chega com esse tanto aqui. O que eu vou ter que fazer, gente? Uma torta, uma cuca. Nossa, vai ficar gostosa. Porque essa banana tá muito saborosa. Aqui temos ovos que eu peguei hoje também. E é isso, ó. A gente vai fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? E eu tô louco pra almoçar pra abrir essa caixa de orquídea. Então eu vou agilizar a almoçar pra gente poder já hidratar essas plantas, né? Quer saber? A gente vai demorar. Então o que eu fiz? Coloquei mais um pouquinho... Vai demorar o feijão. Aí eu coloquei mais um pouquinho de água na abobrinha. Um pouquinho de água na carne. Só pra eu conseguir abrir essas orquídeas. Que eu não tô aguentando, não. E eu colhi uma... Eu também quero abrir uma goiaba pra ver. Vem aqui, Gabriel, me filmar. Eu quero abrir uns negócios aqui, não vou aguentar. Nossa, que goiabão. Essa aí é goiaba tailandesa, ó. É que você não vai dinheiro? É. Nossa, que muita grande. Eu quero ver se não tem bicho. Goiaba sempre tem bicho. Não tem. Ó, essa aqui tá perfeita, gente. Filma aqui a casca dela. Tá perfeita. Que cheirosa, hein? Não tem nada. Hum, uma delícia. E aí, gostosa? Gente, maravilhosa. E tem mais lá. Mas enfim, eu quero abrir a caixa de orquídea. Deixa eu pegar um... Talvez ele vai queimar aqui minhas coisas. Vai, tem que ser rápido aqui. Gente, porque... Quantas você comprou, hein? Então, eu comprei... Hum. Eu acho que quatro. Hum. Mas eu ganhei uma. Então tem cinco aí. Tem cinco. Gente, assim, né? Tá tudo identificadinho. Eu tô achando que veio mais do que eu... Tô achando que veio mais. Pera aí, ó. Vai, vai explicando o que é o quê? Essa aqui eu acho que é uma dendróbio, né? Ah, tem a etiquetinha aí. É, dendróbio pink. Essa aqui eu escolhi. Olha que linda. Olha. Então vamos deixar aqui. Gente, eu também dei uma ideia. O que a gente pode fazer com isso? Porque a outra virou uma fruteira. Essa aqui a gente não sabe. Ó, dendróbio pink. Aí vamos ver essa aqui. Isso aqui é uma catleia? É uma catleia. Essa aqui eu escolhi também. Ela é branca. Ah, isso que eu ia perguntar. Branca. Tá, então vamos fazer assim. O editor, ele vai... Filma aqui essa. Dendróbio pink. Vou deixar uma foto dela aí na tela. Que bonita. Aí essa aqui é a catleia branca. Ó, filma aqui, gala. A identificação dela. E eu vou deixar... E a folha também. Filma a folha. Que eu vou deixar uma foto da flor dela aí pra vocês também. Pronto. Essa daí. Ah, essa aqui. Então, filma aqui. Que cor é? Eu vou deixar a foto dela aí. Pink também. Vou deixar a foto dela. Então assim, gente. E aqui é uma outra. Um, dois, três, quatro. Eu comprei essas quatro. Calma aí. Eu não lembro qual que eu comprei. Essa aqui... Ah, tá. Essa aqui eu comprei que é uma Wanda mesmo. Branca. Então essa é uma Wanda branca. Vou deixar a foto aí pra vocês também. Essa é Wanda mesmo. Essa é uma Wanda pequena. E essa é uma Mocara maiorzinha já. Tá. Como se parece? Muito. A flor é diferente. Então assim, a Mocara, ela foi feito um cruzamento dessa orquídea que vocês estão vendo aí. Que tem a flor mais... O Gabriel não tá entendendo nada, né? Não. Porque eu tô pensando na edição. Você tá pensando nas fotos e eu falei, boi aí, né? É, depois você assiste o vídeo. Enfim, gente. E aí, com Wanda. Então a Mocara tem uma flor um pouco diferente, mas parece muito. Ela não é tão grande quanto a Wanda. Mas é tudo no vasinho. Não, a Mocara pode ficar assim, pendurada também. Tá. Então essa aqui é a Wanda, Mocara. E aí, eu ganhei essa aqui, ó. Nossa, gente. Olha. Pera aí, que ela tá com uma flor já. Olha que linda. Com botão. Tá com botão. Então, ela tá com botão floral. Essa aqui é amarela. Ah, que coisa linda. Olha o tamanho da raiz. Vou pôr a identificação dela aqui. Essa é a Gold. Então eu vou deixar a foto aí pra vocês verem. E agora, gente, eu tô... Assim, eu queria deixar lá no cantinho. Mas o que eu vou fazer? As do cantinho vão ser as que não tem flor. Eu queria deixar lá no quarto. As que tem flor vão ficar aqui em cima, ó. Olha que linda. Porque, gente, linda demais. Imagina quando abrir. Nossa. Eu comprei no Orquidário Santa Bárbara. E... Muito obrigado, gente. Vou deixar o site deles aqui. Aí eles deram essa aqui de presente, ó. É a primeira vanda florida. Primeira vanda que vamos ter. Olha, gente... Que eu sempre vinha nos mercados, nas lojas. Falei, ah, que linda, que linda. Antes nunca teve coragem de comprar. No Orquidário Santa Bárbara compensa muito. Vou deixar o site deles aqui pra vocês. E deixa eu render o almoço. Porque depois eu vou deixar elas hidratando. Vou dar uma molhada aqui agora. Sempre que a gente vai mexer com orquídea, é bom a gente molhar antes. Porque aí as raízes, elas ficam mais molinhas, tá? E como elas vieram na transportadora... Mas assim, gente, eles mandaram ontem. Chegou hoje, foi muito rápido. Então, vocês estão vendo que a raiz tá verdinha, não tá desidratada? Não, nem o ponto. Mas ainda assim, eu já vou dar uma hidratada pra almoçar aí sim depois do plantão. Tava aguentando, gente. Lindas, lindas. Lindas todas. Imagina, tudo isso florido. E não comprei falenopsis. É mais comum. Mas esse orquidário, eles têm mais vanda e catleia. Deve ter umas orquídeas bem diferentonas também, né? Tem um monte. No site tá tudo bonitinho. Enfim, deixa eu fazer o almoço aqui. Olha, a gente nem descansou muito bem do almoço. Não, muito bem não. Não descansamos. Olha, gente, o que que acontece aqui? Essa aqui, que tá florida, que tá com botão, eu quero deixar ela aqui em cima, né? Pra gente ficar olhando pro centro pra ela. Mas assim, as vandas... Eu quero fazer um vídeo sobre as vandas. É a primeira vez que eu tenho. Então, assim, eu já estudei sobre elas. Mas eu acho que com a prática, né? É, só o dia a dia. Pra você sentir, ver se ela tá curtindo o local, se ela tá gostando das regras. E olha depois que eu hidratei a raiz, como ficou mais molinha. Eu consigo perceber que ficou mais molinha mesmo. Então, assim, gente, eu vou, depois de um tempo com ela aqui, vou fazer testes, assim, de iluminação, eu faço um vídeo específico de orquídea vanda, conforme, com base na nossa experiência aqui. Eu já tô louco pra saber como faz mudinha, porque eu quero um monte dela. Vocês imaginem que essa orquídea continuava. Então, cortaram aqui embaixo, tá vendo? Tá. Então, a parte de baixo vai brotar e a de cima vai continuar viva. Deixa eu ver se tem uma ou outra. Mas, assim, é muito difícil, porque as catleias a gente pode desmembrar, tá vendo? Tá. Agora, a vanda, as falenopsis, elas podem te dar um cake em cima, podem dar semente, que é um tipo um pozinho também. Deve demorar o rolo por semente. É, muito demorado. Por isso que é caro, né, gente? Porque realmente demora. Essa aqui é uma coisa adulta. Quanto tempo? Será que ela tem em Enri? Ai, não sei. Será que uns dois, três anos? Nossa, não tenho ideia. Não tenho noção também, não, gente. Enfim, elas gostam de sol bem fraquinho da manhã. Não pode pegar sol muito forte. Eu vi que tem gente que deixa a Mocara, que é uma vanda também. No sol pleno, ela vai ficar mais amarelada, mas floresce mais. Eu não vou deixar porque, gente. Aqui o sol é muito forte. Então, onde a gente vai deixar é... Vamos começar com essa aqui primeiro. Essa vai ter que ficar na varanda, porque a gente quer ela perto. Então, a gente vai ter que achar o melhor lugar da varanda com luz boa pra ela. Bastante iluminação, sem sol forte. Mas invisível aos nossos olhos. E se deixar ela perto de onde estão as outras orquídeas penduradas no teto mesmo? Pode ser. Ela, gente, não vai substrato. Ela é uma planta aérea. É amarela, né? Ela é amarela. Então, essa caixinha aqui é somente pra as raízes ficarem fixadas e abrirem. Não precisa de substrato, não precisa de nada. Ela é assim. E a rega dela, como seria? Morrificando. 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 Só as raízes, né? Não, a folha também, que é o vegetal, né? Tem gente que molha até as flores. Eu tenho medo. Eu também. Eu acho que a durabilidade da flor cai. Mas já vi gente que molha tudo. Aí, no caso, uma adubação dela também seria um adubo líquido, né? Um sólido. É, você põe a adubação aqui. Vamos prender ela e eu mostro o reganto bonitinho pra vocês. Achei essa corrente aqui. E o pessoal pendura com um araminho, né? Normalmente, mas... Por incrível que pra gente não tenha arame. Não, tem sim. No galegueiro ela tem um folhinho de arame. Só que assim, eu achei essa corrente. Acho que vai ficar legal que todas são na corrente. Na corrente, é verdade. Então... Vamos prender. Aí a gente prende nesse suportezinho aqui, né? Prende no próprio vasinho dela. Deixe a etiqueta já? Não, vamos deixar a etiqueta. Você quer tirar a etiqueta? Tem que deixar pra eu... Porque quando eu quiser lembrar o nome, eu sei. Eita, que eu vou esquecer que é uma Wanda amarela. Wanda Gold Butterfly White. Eu vou deixar. Olha lá, gente. Ficou bonito, né? Ficou. Vamos ver lá, né? Ficou discreto. A gente não mostrou no lixo e vai pôr ainda, né? Ah, é. A gente vai colocar aqui, gente. No lugar da Samambaia. Porque as Wanda também não podem pegar tanto vento. Nossa casa... Então, aqui vento é demais. Por que que acontece? Você desidrata, né? A pessoa recolheu... Eu colhi água da chuva ali no galão. O cachorro querendo pegar a raiz. Ele não é doido de pegar a raiz. Tem gente que acha feio, né? Raiz, gente. Eu acho lindo. Eu também gosto. Raiz, tronco, folha. Cada parte da planta tem sua beleza. Ô, menino. Hã? Eu acho que você poderia deixar, não? Não tá muito alto aí? Você que tá vendo aí. Eu acho que você pode deixar... Mais... Com a extensão... Com o extensor aí. É. Só faz um... Porque aí ela fica um pouquinho mais baixa. Qualquer coisa tem mais pedaço de corrente. Não, acho que mais não. É. Talvez menos até, né? Deixa eu ver. Ai, que linda. Eu acho que tá bom. Desce aí pra você ver. Acho que tá bom, né? Sim. Gente, eu vou ser aquela pessoa... Segura aqui a câmera. Eu vou ser aquela pessoa que quando florescer, eu vou tirar foto com a Wanda. Né, Wanda? Pode ser o nome Wanda. O nome Wanda. Exatamente. Gente, assim... Não, gostei, gostei. É, deixa eu regar ela já pra vocês verem. Eu já até comprei um adubo de orquídea. Mas eu não vou adubar agora, não. Porque pode ser que bata o sol aí no fim da tarde. Sol, né? É, você vai tomar todo o cuidado. É a questão de observar. Eu gosto de orquídea ter em locais como a horta. A nossa horta lá, ó. Bate sol filtrado com sombrite. Então a melhor coisa é fazer um orquidário. Quem sabe uma hora eu faço, eu tô pensando em fazer ali, ó. Porque elas precisam do sol, mas precisam do sol filtrado. Né, seu Pedro? Enfim, gente, como que rega? Assim, ó. Se tiver muito calor, duas vezes por dia. Bastante. Porque aqui venta muito. Ah, tá. Mas eu vou observar também. Quem mora em região mais úmida, é menos, né? Elas criam ideais também embaixo de árvore, né? Emburada em árvore. Também embaixo de árvore. Eu acho que seria o local ideal pra ela. É. Essa parte aqui do vegetal, que é a parte verde, você pode molhar também. Eu vou molhar aqui umas três vezes por semana. Agora, as raízes, todos os dias. A banda gosta de muita umidade, então em orquidário o pessoal coloca chão de pedrinha e molha o chão pra essa água. O vapor. Por isso que eu quero aglomerar todas ali no cantinho, pra eu colocar um umidificador de ar, entendeu? Entendi. Tá bom. Gente, agora é só a gente esperar abrirem as flores. Quem quiser regar com mangueira, pode regar com a mangueira. Eu vou fazer assim, né? Então o chão vai ficar daquele jeito. É, quando for lavar, rega lá na mangueira. Total. Bom, gente, olha, hoje tá... O sol tá ali, mas tá... Ele saiu agora. Até de manhã tava chovendo. Aí, aqui no cantinho, ó, eu quero deixar as orquídeas aqui, mas, por exemplo, aqui na frente eu deixo suculenta, porque bate sol. Mas tá tão esquisito o tempo que eu tô deixando uma flor de cera, ela até tá... Curtindo. É, ela tá... Não, não tá curtindo, não. Ela tá ficando bem arrochada, mas assim, tá indo, sabe? Tô fazendo testes aqui. Olha, o Pedro pisou. A gente lavei isso aqui, ó. Tem umas patinhas, ó. Ai. É porque tá chovendo tanto que a grama tá morrendo e tá virando barro. Enfim, né? A gente... Ó, Gabriel. Ela pegou, gente, o brinquedinho dela. Me dá aqui, seu brinquedinho. Me dá aqui, seu brinquedinho. Ela vai bater na cara da fita. Olha lá, olha lá. E machuca. Ai, eu coloquei zoom sem querer. Não, Maria. Ela tinha uma cordinha rosa, que ela fazia isso na nossa perna. Ai, olha lá, olha lá. Isso machuca, Maria. Ó. Lembra da cordinha rosa dela? Ela, gente, tava sentada no sofá, ela pá, dava cordada na gente. Ela é uma corda grossa. Vai correr um pouco. Vai, Maria, pra você emagrecer. Vamos. Vem. Vem. Vai lá. Vai, Pedro. Vai pegar. Tadinho, porque ele não conseguiu brincar ainda. A Maria não deixou. Ele também não aprendeu como pega, ó. Não, ele não sabe. Ó, ele fica meio perdido. A vanda lá de cima é essa vandinha. Essa vandinha. A vandinha. Vai ficar bonito aqui, não vai? Vai. Aqui bate o sol da manhã. Muito leve. Muito, muito leve. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu deixar ela aqui. Eu arranquei, porque aqui tem uns ganchinhos. Aqui eu arranquei um pra usar, arranquei o outro. Aqui eu pendurei o chifre de veado e ali também. Então, assim, a Maria, a dendróbina eu vou plantar no substrato, a catleia no toco. E essa aqui. Não, mas não vai tirar um pra pôr o outro. Vai acrescentar. A gente põe... Por isso que eu trouxe a caixinha de ferramenta. Ah, tá. Aí a gente marra uma... É, é. Porque essa suculenta, ela não é de sol plena. Ela é de meia sombra. E ela tá bonitinha, de verdade. Então... Eu vou pôr uma aqui. Tá bonitinha. Agora, baixa esse negócio aí, Gabriel, porque eu tô com receio. É. Deixa eu aumentar aqui a câmera. Eu tô com receio, gente, de... Tá vendo? De o sol, quando mudar a estação, bater mais forte. Eu acho que aqui não tem o risco. É, se tiver o risco, o que eu vou fazer? Trocar esse negócio aqui por um sombrite ou uma lona de... O que foi? Graças. Vai descer aqui, amiginha. Tá, vamos prender ela aí. Bom, a gente gostou da ideia das correntes. Mas a gente tá achando que pra cá, pra baixo, como essa aqui tá um pouco menor, a corrente vai ficar muito mais agressiva do que a planta. Então eu vou tentar... Colocar uma só. Colocar uma única corrente. Então vamos ver a gambiarra aqui. Que gambiarra. Com cuidado. Ai, quebrei uma raiz, meu Deus do céu, senhor. Eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui com delicadeza. Ah, entendi. Pra vir a corrente aqui no meio, entendeu? Delicadeza é o sobrenome do Henrique, vocês sabem bem. Não, mas com a orquídea tem que ter paciência e delicadeza, gente. Tudo que você tem. Tudo que eu tenho. Ó, passei aqui o arame. Aí agora eu vou colocar corrente. Gente, tá muito calor. Tá abafado. E vai cair um toró de novo. Eu não sei pra onde vai tanta água. Dá medo, né? Nossa, dá. Porque aqui, tipo assim, tem planta já morrendo. O pau ferro secou inteiro. Esse ferro... Como é? Na doiva ali? Ah, porque... Filma lá, filma lá. Porque a de novo morreu, já filmar. Morreu. Excesso de água. Ó, essa foi uma que morreu por excesso de água. Ó, que dó. Não sei se... Você acha que morreu ou se você tá sentindo bem, hein, Henrique? Ai, eu tenho que olhar no vivo pra fazer o que fazer. E eu não tenho o que fazer, né? O excesso de água não tem como salvar, né? Ah, fazendo drenagem no terreno... Não, mas depois que perdeu a planta, assim... Ah, não, porque normalmente apodrece, né? Ó, tá meio torto. Vou tentar pôr uma pedrinha aqui pra ver se o peso... Se o peso equilibra. Aí vai ser mais de uma. Essa aqui é uma vanda, né? Vandinha essa. Ah, tá. Essa aqui é a vandinha. Ah, acho que a gente equilibrou, hein? Ó, gente. Será que vai ficar bom aqui? Deixa eu mudar o ângulo. Ó, gente, acho que vai, né? Fica bem aqui? Eu espero que sim. É, porque depois, quando a raiz dela começar a nascer pra baixo, aí ela vai ficar mais equilibrada. Ela tá meio desequilibrada. Então, uma vai ficar aqui. Aí a outra, amor, cara, eu vou deixar aqui. Porque aí vai pegar um pouquinho mais de sol. Tá, vou colocar o gancho, então. Põe o gancho, que aí eu vou amarrar ela também. O que a Maria tá comendo ali, hein? Safada. Sabe por quê? Que eu coloquei... Eu cozinhei beterraba. E a água do cozimento, eu reguei essas plantas. Olha aí, dona Maria. Eu esqueci e ela não. Essa aqui, eu tô fazendo uma marmota aqui, provisória. No barbante, essa. No barbante. Sem vaso. É, mas é porque eu quero comprar um vazinho. Quero comprar. Então, hoje ou amanhã eu vou lá. E aí, por enquanto, já deixo ela aqui no lugar dela, ó. Aí, pra ela ficar certinha, eu meio que enrolei, assim, o barbante. Tá legal, né? Tá ficando bonita. Eu gosto de planta pendente. Eu também, de planta pendente. Eu também. Porquídeas aéreas. Essa aqui, muita gente planta também no substrato. E muita gente deixa no sol. Aqui, eu acho que ela vai receber muita claridade. Eu acho que ela vai se dar bem. Não, aqui a claridade pra ela é excelente. Mais do que lá de cima, viu? Eu também. Mas eu vou ficar observando. E depois, quando eu for fazer um vídeo somente delas, aí eu falo com precisão. O que eu tô achando com o sol daqui, né? Porque cada região também, a planta se comporta de uma forma. Agora... Tô louco aí na loja de plantas, já, com provasinho. Agora, eu vou plantar tudo. Depois, eu rego. Agora, vamos plantar a dendróbio na pedra. Que eu vou lá pegar as pedras. E a outra, eu vou plantar no toco. Eu vou pegar um toco lá também. Eu não sei quem eu filmo. Se é a Maria ou se é o Henrique, vai. O toco. O toco, a pedra. Vamos plantar. O cachorro tá na caixa de ferramenta ali, ó. Ele quer bater o martelo. Eu vou dar uma lavada aqui nessa brita. E uma serrada nesse toco. Ó, agora vamos plantar dendróbio, então. Essa aqui é aquela orquidea olho de boneca, sabe, garra? Não. Vou deixar na tela, não posso? Eu vou procurar agora. É lindíssima. Muita gente deixa em árvore. Eu vou plantar, gente, só na brita. Então, ó. É somente pedra, só na brita. Porque ela não precisa do substrato de orquídea. Então, tô reparando que algumas que eu deixo do substrato, eu rego demais e ela começa a apodrecer. O substrato, a fibra de coco, a casca de pinos, com o passar do tempo, fica ácido. Você tem que ir mudando. Quando ele vai se decompondo, a pedra não, né? Ela não vai mudar. Disso aqui, ela retém menos adubo, menos sais. Então... Retém menos adubo? Isso é ruim. A longo prazo isso é bom. Você entendeu? Porque o adubo, a planta, a orquídea fica na árvore. Chove, a chuva vem, vai embora, não fica nada acumulado nela. Quando fica muito excesso de umidade na casca de pinos, e muito excesso de adubação a longo tempo, vai ficando ácido. A pedra não absorve, não retém nada. Então, quando a gente aduba, a orquídea absorve e o excesso, ó, conforme a gente vai regando, vai embora. Entendi. Então, todas as outras ali eu tô deixando só na pedra, ó. Na brita, então. Eu vi, eu vi. E tá indo bem. E outra, né? O preço. Aqui tem um sacão enorme de pedra. Então, gente... Ai, não acredito. Peraí. Pronto, gente. Então, ó. No fundo do vaso, eu vou colocar a pedra, a brita. Vou acomodar a minha orquídea. E aí eu completo, ó, bem delicadamente com brita. Não tem segredo, não. É bom porque a orquídea, ela não pode ficar muito solta, sabe? Muito bamba no vaso. É, ela fica bem firme, né? É, porque a raiz dela serve pra se agarrar também. Então, a brita já dá pra ela essa firmeza. Então, eu vou mostrar ali, eu vou terminar aqui e mostro os outros que eu consegui. Além da brita, eu vi muita gente já cultivando orquídea em semente de macadâmia. Casca de macadâmia. Casca, casca. A casca da macadâmia também é um substrato que não retém tanta água quanto a casca de pinos. Então, você pode misturar brita com casca de macadâmia. Acabou. Você pode misturar brita com um pouquinho de musgo esfagno. Eu vou mostrar as outras ali que eu misturei. Por quê? Porque são orquídeas que gostam de mais água. E se você não tem a possibilidade de ficar regando com tanta frequência, é bom colocar um pouquinho de esfagno. Pra ele reter um pouco de umidade. Plantada aqui, então, gente. Olha, o ideal dessas orquídeas é a gente plantar encostadinha. Porque aí os pseudobubos vão nascendo a cada ano. E vão caminhando, entendeu? Então, o bom é a gente deixar ela bem encostadinha no vaso. Mas eu vou deixar essa sim, porque depois eu quero fazer um vídeo sobre ela. Tá bom? Agora, partiu serrar o toco pra gente plantar a catleia. Encerrei. Essa parte aqui ficou até mais lisinha, mas a gente gosta da coisa rústica, né? Então, eu vou pegar essa aqui, tem alguns nós. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar dois ganchos. Um desse lado. Que nem a gente fez com aquele tronco que tava pendurado a casinha, né? Isso. Exatamente. É, a gente tá catando as madeiras no meio do mato. Mostra essas aqui, ó. Já mostrei, será? Não sei, mas ficou uma gracinha suculenta aqui. Vou colocar aqui com a mão mesmo, ó. O gancho fixado, então. Tá bonito, né? Sabe o que eu tava pensando? Depois pode pendurar outras. Não precisa ser esse tronco pra uma única. Dá pra fazer arranjo. Dá pra plantar várias. E dá também pro arranjo ficar apoiado. Não necessariamente pendurado. Faz aí do jeito que você quiser. O que eu vou fazer é colocar uma camadinha fina de musgo esfagno. Bem onde ela vai ficar. Que vai ser aqui, mais ou menos? É, pega esse nozinho como referência. Ó, bem aqui o musgo. E aí você pode passar o nylon. Eu vou passar barbante, porque depois eu sei que eu vou arrancar o barbante assim que ela se enraizar. Então eu vou passar o barbante aqui só pra o musgo não cair. Então eu gosto de fazer isso aqui primeiro. Mas com nylon é melhor, tá? Porque aí você não fica vendo. Ah, mas depois o barbante também já muda de cor, já fica da cor. É, muda de cor, ele apodrece. O barbante apodrece super rápido. Se decompõe. É, os da... Os das árvores ali que a gente amarra. Choveu, fez sol, acabou. Ele já está. E gente, o mais simples possível. Ó, coloquei o musgo embaixo. A planta vai vir em cima. Vai se amarra com barbante também. Vou amarrar as raízes com barbante. Não vou colocar mais musgo em cima. Vou deixar as raízes assim bem aeradas, tá? Então, agora é só amarrar de novo. Eu precisei tirar uma pra colocar outra, mas tudo bem. Tirei a suculenta que estava aqui. Ó, que lindo, né? Ficou muito legal. Tô nunca pra colocar outras orquídeas agora, Henrique. Acho que até, tipo assim, colocar mais uma só aqui já ia ficar bem mais legal. É, ficou bonito. Vou ter que comprar mais catleia, gente. Porque catleia gosta de ficar assim pendurada também. Vamos no mercado ver se acha uma em promoção que já tá ótimo. Tô precisando na loja de plantas, gente. Enfim, ó, ficou então essa catleia. Linda. Essa avandinha. É a avandinha. E aqui ficou a molcara, que é uma avanda também. Que essa daí a gente precisa de um vaso pra ela, é isso? Ah, tá fo... É, isso aqui. Eu tava falando assim, nossa, mas só essas não. Porque tem a dendróbina que tá ali e a outra que tá lá em cima. A amortiça. A amortiça mais avandinha. Eu vou regar essas daqui agora, pra vocês verem. Se tiver florida, não rega flor, né? Eu não vou regar. Eu não vou, porque eu já vi gente que rega. E as raízes aqui, gente, todos os dias eu vou molhar. Todo dia. Se tiver muito calor, vou tentar duas vezes por dia. Essa assim que tá no tronco, eu só vou regar quando tiver seca. Imitando a natureza, né? Porque chove, aí seca primeiro, pra depois molhar de novo. Isso que eu vou fazer. Secou, eu molho. Se tiver molhado, não vou regar ainda. Essa aqui, mesma coisa. Eu vou regar bem agora. Mas depois, assim, todo dia só as raízes. O que foi? Eu tomei um banho. Ah, não vi. Eu não vi. E é isso, gente. Essas aqui também, ó. Quando eu estiver regando, vou com a mangueira, molho tudo. Essas aqui, ó. Tá na pedra. Secou, eu rego de novo. Então assim. Aqui, acho que provavelmente, se não, todo dia. Um dia sim, um dia não. Eu vou regar. Dependendo do clima também, né? É, então. Exatamente. Gente, se tiver que estar seco, rega. Orquídea não pode ficar encharcada. Ela gosta de bastante umidade no ar. Esse cantinho, eu sempre jogo água no chão. Isso favorece também a umidade. Vou trazer o umidificador pra cá. Porque eu vou concentrar todas as orquídeas aqui. Umidificador. Lógico, Gabriel. Porque se não, eu vou ter que ficar... Ó, já tenho que regar todo dia lá de cima. Todo dia essas aqui de baixo. E ele manteve as etiquetas. Você vai deixar as etiquetas na planta? Vou deixar. Lógico que vou. Gente, foi isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo. Beijo. Tchau.